Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o André, dono aqui do canal Jovem Rico e nesse vídeo pessoal eu estou aqui apresentando pra vocês um novo aplicativo que está dando dinheiro apenas pra você se cadastrar e além do mais você consegue realizar tarefas, ganhar dinheiro e também convidando amigos, tá pessoal? Ele é um aplicativo relativamente novo, então a gente ainda não sabe se ele está realmente pagando ou não por isso que eu vou apresentar ele pra vocês aqui nesse vídeo e em breve, daqui a alguns dias eu vou estar fazendo a prova de pagamento pra vocês, tá? Pra gente realmente ver se ele paga ou não Tem alguns aplicativos que eu trago aqui no canal que quando eles pagam eu já estou assim na hora já fazendo prova de pagamento pra vocês, tá pessoal? Se vocês verem algum aplicativo que eu lancei aqui no canal e porventura eu não postei prova de pagamento ou algo do tipo, ou é porque o aplicativo não me pagou, beleza? Ou é porque eu ainda estou em espera. Tem alguns aplicativos que pagam na hora e tem alguns aplicativos que demoram um dia ou até dois dias, infelizmente, tá pessoal? Então por isso que eu falo pra vocês ficarem ligados aqui no canal, se inscreve, tá? Então já se inscreve, ativa aí o sininho de notificações pra você ser notificado aqui em todos os aplicativos que eu postar pra você conseguir ganhar dinheiro, tá pessoal? E também deixa o like aí pra me ajudar e ajudar a manter aqui o canal Então vamos lá. Primeira coisa, eu já estou aqui dentro do meu aplicativo, olha só Você vai se registrar nele, tá? Eu deixei o link, todos os aplicativos que eu mostro aqui no canal eu deixo o link no primeiro link da descrição do vídeo, tá? O link tá na descrição do vídeo pra você poder entrar e fazer o download do aplicativo Quando você entrar, vai vir pra essa página aqui de registre onde você vai criar a sua conta Então eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês Depois no final ainda que eu apresentar todo o aplicativo, né? Eu vou estar falando a minha opinião sobre o aplicativo, os prós e os contras, tá? Então vamos lá. Aqui você vai colocar o seu número de celular junto com o DDD da sua região Aí depois você vai clicar aqui nesse botão azul em verificação Eles vão enviar um código de SMS pro seu número, né? E aí você vai colocar aqui o código Aqui o código de recomendação, você não precisa colocar nada E aqui a senha, você vai criar a sua senha Depois disso você vai clicar aqui em login Quando você entrar, você vai ter duas opções Você pode baixar ele e usar pelo seu celular Ou você pode usar o site deles Eu estou pelo site aqui, tá? Ambos as formas são iguais Eu vou clicar aqui em login E vou entrar com o meu número de celular aqui, pessoal Olha só Outro dois Vou colocar aqui já pra vocês verem Já vou entrar aqui na minha conta E eu vou te dar aqui todo o passo a passo, tá, pessoal? Vamos lá então Olha só Acabei de entrar aqui no aplicativo Como vocês podem ver, é uma conta do zero Eu ganhei, né, aqui no caso, R$10 Só por se cadastrar Então só por você se cadastrar Dentro do aplicativo Você já vai estar ganhando R$10 Só que você não consegue sacar esses R$10, tá? Muito importante, pessoal Esses R$10 aqui vai servir pra você fazer essa primeira tarefa, tá? Esse aplicativo, ele parece com outros aplicativos Merkle Shop Qual que é o outro que eu mostrei aqui no canal também Merkle Shop for Banker, tá? Que eu também mostrei prova de pagamento Aquele THC que eu também mostrei prova de pagamento, tá? Ele tem essa mesma pegada Então, o que eu sugiro pra vocês Quando vocês forem utilizar esses aplicativos aqui Que eles acabaram de lançar e tudo mais Já utiliza o mais rápido possível, tá? Faz o máximo de dinheiro que vocês puderem no aplicativo Depois saca, tá, pessoal? Porque a gente não sabe Pode ser que uma hora pra outra Esses aplicativos, né? Não sei, param de funcionar e tudo mais Então por isso que é sempre bom você ficar atualizado, tá, pessoal? Com esses aplicativos que vão sempre estar entrando no mercado Olha só Você vai começar com os R$10 A primeira forma de ganhar dinheiro É realizando essas tarefas aqui Quando você entra Você tem a tarefa grátis Aí depois tem VIP 2, VIP 3, VIP 4 Que vai aumentando o número de dinheiro que você consegue fazer Então, por exemplo Aqui você vai estar ganhando R$0,03, tá? No VIP 2 já vai aumentando, já vai aumentando Até você chegar aqui, ó Por exemplo, no VIP 8 Que a sua comissão é de R$66,00 Isso daqui é por dia, tá? E aí você consegue ganhar esses R$66,00 por dia Esse daqui por dia também Até o máximo aqui que é R$300,00 Só que pra você poder subir de VIP Todo mundo sabe o conceito Eu sempre já expliquei isso pra vocês aqui no canal Tem que investir um dinheiro no aplicativo Não recomendo vocês fazerem isso, tá, pessoal? De hipótese alguma Dá pra usar e dá pra ganhar uma boa grana Usando a forma gratuita desse aplicativo Eu vou te mostrar como, tá? Então, quando você entrar Você vai ter essas tarefas grátis Você vai clicar aqui em adicionar Tá? E aí você vai clicar aqui em ativar pedidos automáticos, ó Ele vai começar a carregar pra você Olha só Pronto Fez com sucesso E aí você já ganhou uma comissão, ó Submeter pedido, ó Ele vai começar a carregar pra você Olha só Pronto, ó Ganhei R$3,00, tá vendo? Posso fazer de novo Você tem um limite, tá? Na tarefa grátis Você tem um limite por dia E conforme você vai subindo de level Você vai estar ganhando mais dinheiro, tá, pessoal? Mais dinheiro E o limite vai aumentando, tá? Essa daqui é a primeira forma De você ganhar dinheiro dentro do aplicativo A segunda é convidando amigos Então você clica aqui no convite E você clica aqui em copiar link E envia pras pessoas Você consegue ganhar uma boa grana Com o programa de indica e ganho deles, tá, pessoal? Eu sei que a maioria das pessoas não conseguem convidar Tanto é por isso, né? Que eu criei o grupo exclusivo do Telegram Para os inscritos, né? Caso você não esteja no grupo O link tá na descrição do vídeo Então você pode estar divulgando lá os seus links Os seus códigos Para o pessoal estar usando, tá, pessoal? Essa forma de indica e ganho Em todos os aplicativos Ele é um pouquinho mais, assim Exige, né? Mais esforço, né? E tudo mais De você ter que ali divulgar Mas dá para ganhar muito dinheiro A maioria desses aplicativos aqui, pessoal Que eu ganho dinheiro com eles Não é investindo dinheiro no aplicativo Não é realizando essas tarefas VIPs É convidando pessoas E as tarefas gratuitas, tá? Então dá para ganhar muito dinheiro Usando as tarefas grátis do aplicativo Caso você queira investir Fica ao seu critério Eu não recomendo, tá, pessoal? Porque a gente não sabe A procedência desse aplicativo Para você poder sacar o seu dinheiro Você vai clicar aqui em sacar Ó Aí aqui vai ter histórico de saque Tudo mais E aqui sacar, tá? Aqui em retiradas para Vou clicar aqui em retiradas para Vamos ver se ele vai carregar Que aqui a internet Hoje aqui também está uma Uma belezinha, né, pessoal? Vamos ver, ó Já não carregou Que é onde você vai colocar Os seus dados bancários, tá? Já vou explicar para você Como é que funciona Aqui em recarregar É o valor que você quer recarregar No aplicativo Ou seja Investir o dinheiro no aplicativo Para poder subir de level E consequentemente Ter mais tarefas E com isso ganhar mais dinheiro Mas É igual eu sempre falo para vocês Não recomendo vocês fazerem isso, tá? Olha só Então aqui em centro pessoal Clicando aqui nesse bonequinho É onde você consegue colocar A sua conta A sua chave Pix Para você poder receber Então Tem aqui minha carteira Que é o tanto de dinheiro Que você tem Informações pessoais E aqui em cartão do banco Você vai clicar aqui E aqui não é cartão do banco Não é cartão de crédito Cartão de débito Nada disso, pessoal Isso daqui É a sua conta bancária Você vai clicar Ele vai pedir a agência Qual que é o banco E tudo mais Sua chave Pix Beleza? Aqui em número do cartão bancário Isso daqui não é número Do seu cartão Em hipótese alguma Passe o seu cartão de débito Ou de crédito Para alguém, tá pessoal? Isso daqui é o número Da sua conta mesmo Quando alguém vai fazer Uma transferência para você E aí você clica aqui em submeter E eles vão enviar para você Tá pessoal? Prós e contras do aplicativo Que eu achei na minha opinião Primeira coisa de tudo Quero falar para vocês Eu não sou patrocinado Para mostrar esses aplicativos Eu realmente vejo os aplicativos Que estão bombando na internet Que o pessoal está recebendo Ganhando dinheiro com eles E aí eu resolvo passar para vocês Minha opinião Qual que é o ponto positivo? O ponto positivo É que você já começa Com esses 10 reais de bônus No cadastro Você consegue ganhar Uma boa grana Convidando pessoas De graça E você tem a tarefinha De graça ali Para fazer Essa tarefa de grátis Por mais que ela seja De pouco Valor baixo Você consegue Você consegue Progredindo De provas de pagamento Eu ainda vou testar Vou ver se eles Realmente estão pagando Eles estão enviando Na hora Via Pix Então isso daí Já é mais uma vantagem Ponto negativo Como sempre falo Tem que ficar Tem que investir o dinheiro Para você poder subir de nível Não é obrigado Mas se você quiser Você tem que investir Isso eu acho Meio errado Eu ainda vou fazer o teste Eu vou ver se precisa Se tem aquela opção De quando você for sacar Você precisa Investir um valor Tá pessoal Acredito que não Mas se tiver A gente vai Eu vou estar atualizando Vocês aqui Tá pessoal Essa daqui é a minha opinião Sobre o aplicativo Um aplicativo bem bacana Vocês podem estar testando Para ganhar dinheiro Tem uma galera Ganhando grana Beleza No grupo exclusivo Do Telegram Tem uns inscritos comentando Tem um pessoal Ganhando dinheiro Com esse aplicativo Tá pessoal Então eu vou testar com vocês Por isso eu resolvi Estar mostrando Para vocês aqui Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece De deixar aquele like Se inscrever no canal E eu te espero No próximo Vídeo